Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Não ouço o tal do samba se empolvado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois o Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar O que pior não pode ficar Com certeza vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E não vai melhorar Quando o Vasco ganha E não vai melhorar Aí eu vou me ver E não vai melhorar Vou cantar pra lá e entrar E não vai melhorar Vou saltar pra lá e entrar E não vai melhorar Eu vou cantar em samba A vida vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar E não vai melhorar E não vai melhorar E não vai melhorar E não vai melhorar